Dois minutos ainda falando sobre a operação Finados. Ações também vão ser realizadas na região de Caratinga, onde deve ocorrer o aumento do fluxo de veículos. A operação visa promover maior segurança e fluidez no trânsito. Devido ao aumento de veículos, a quantidade de veículos, há possibilidades de acontecerem mais acidentes, mais veículos andando, trafegando, maior possibilidade. O que a gente orienta é isso aí, observar, os montereiros tenham mais atenção, observarem principalmente ao passar pelos períodos urbanos. Os períodos urbanos são locais críticos, por causa da movimentação de pedestres, veículos, motocicletas. Então, redobre a atenção aos indigíveis, sob chuva, nos feriados. A revisão geral é fundamental, não só nos feriados, como em todo o tempo. Mas, para um feriado prolongado, que ele vai deslogar, viajar talvez grandes distâncias, o veículo tem que estar em condições, deve ser observado todos os detalhes referentes aí, a segurança e a manutenção do veículo.